É, sextou! Mas não sextaremos, né? Tô agarrando o pavô, escorra! Vamos ver se vai dar um erro no cartão, né? Dá um erro, ó! Erro, erro, erro! Erro! Errou! Vou comprar um cartão novo. Cheio de tempo e eu vou comprar um cartão de memória, né? Ué, doido! Um monte de bela pra resolver. Já troquei uma roda ali que tinha que trocar de manhã. Uma roda minha trincou. Aqui, ó. E eu tiramei aí. Bateu. Bateu, bateu! Bateu e o outro cara passou, eu acho, né? Daí, ó. Uma roda minha tinha trincado ali. O Marcos tinha que comprar uma roda que era emendada. Daí trincou. Tava vazando. Daí fui ali agora de manhã e troquei ali, peguei outra. Daí agora tô... Tô indo lá no Badala. Tava ver o negócio do Vitor, gente. Tava o Vitor treinar de novo. Eu vou lá resolver isso aí. Depois... Tem que resolver esse negócio da alavanca da marcha. Pra depois carregar. Ou carregar antes, ele vai ver o negócio da marcha depois. Não sei. Sei lá. Eu sei que a sexta-feira começou a correr. Muita trinqueira. Outro patúncio. Ah, temos dois patúncios agora, ó. Um aqui e outro ali. Esse aqui é muito bonitinho, ó. A rolazinha aqui. Ai, 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 ai. E os dois bravos. Esse aqui tá... Olha aí. Esse aqui eu acho que ele tá roxo. Esse aqui é um bravo. Não, mano, olha aí. Fico viradinho pra frente. Esse aqui eu vou dar pra ir. Esse, esse. Mas vamos ali, né? Uma sexta-feira abençoada pra todo mundo. E tchau. Olha, olha, olha só. Olha só, olha só. O cara que eu fui filmar, deu ruim. Muito desgraça. Ó. Nossa senhora. Ó. Justinho. Que que é, mano? Não era nem falta de regulagem. O primeiro negócio ali que tinha quebrado ali na... Lá na alavanca lá em cima, lá atrás, na caixa lá. Na metinha lá. Tinha quebrado o negocinho lá do primeiro parão. E aí não tava dando curso pra engatar a marcha. Aí arrumou ali. Ficou que é uma tetanha ali. Aí já fiz os bifes tudo de novo do caminhão. Agora foi feito todos, pra não incomodar mais. E... E agora tem que arrumar a cunha do diferencial lá que tá... Foi baixado o caminhão, não foi botado a cunha. É o diferencial tá erguido, assim. Será que não, tá abaixo isso. Tá aí, tá indicado. Será que tem que arrumar? Agora é quatro e meia. Quero ver onde é que eu vou achar moleiro pra arrumar isso agora. Marcio, arruma a cara enrascada pro cara aqui, olha. Olha lá. Ficou que andou assim. Agora só falta... Comprar o botãozinho da reduzida que quebrou. Tudo certo. E pra... Vamos dar o que cestou. Vamos ver onde. Tomara que... Que moleiro arrume lá o negócio. Da cunha. E não sei se eu vou carregar. Diz ele que ia carregar, mas agora já não falou mais nada. Mas... Nada nem carregar, não carrega esse final de semana. Vamos ver o que que vai lá. Correr lá pro moleiro pra ver se dá tempo de arrumar isso ali. Vai. Então, bora pra casa. Ia mexer nas cunhas ali pra botar as cunhas no diferencial pra arrumar ele. Que ele tá indicado, mas o cara vai arrumar só amanhã. Então, eu vou pra casa... Lavar o caminhão. Tem que lavar o motor ali, porque tem os vazamentos ali. E aí tem que ver certinho onde é que tá vazando. Eu vou lavar o motor todo pra ver certinho. Pra tirar os vazamentos. E aí, amanhã bora pro moleiro pra botar as cunhas e carregar detalhes. E aí, tudo certo. Aí, só surtir o final de semana e sair domingo de novo, olha. Aí, bora pra casa. Na pau, sem capacete. E lá, nada maior pra uma sexta-feira. Ai, não barato, meu Deus do céu. Que que deu, meu Deus do céu. Ah, ó, não tem nada. Nada, 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 nada. É pra acabar, né? Não sei o que que é que acontece com esses caras. Isso aí do nada. Não é louco. É bicho feio, moço. Olha o seu guarda, agora eu posso passar a pau. Eles não pegam eu. Vou te arrasto, quer dizer, parar eu agora. É ruim, né? Olha, é ruim de andar com o caminhão baixo. É feio, é... O cara acostumado com o caminhão alto, o cara gosta de caminhão alto. Isso aqui é a pior coisa que existe. Mas, na questão de trabalhar, de poder andar de dia, de poder sair assim, sem medo de passar na guarda, não tem coisa melhor. Mas não é o que a gente gosta, né? Eu gosto de caminhão alto, né? Pra quem não tá bom, não tá legal. Não, não queria estar me incomodando com os bárbaros, né? Tem que andar se escondendo e guardar a área daqui da minha parte. Mas, olha. Mas, a gente pode, a pedaça quem tem juízo e quem precisa, né? Então, como eu não sou patrão, não sou dono, tem que trabalhar do jeito que o patrão quer. O patrão quer assim, mas também quer. Tchau. Vamos dar. Se inscreve, deixe seu like, ative o sininho, comenta, e é nóis. Tá só lá. Que tensão, que eu esqueci. Tchau, obrigado. Aí, ó. Obrigado, Curitiba, sentido... 277, sentido Curitiba. E, porra, porra, E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.